Sonhar Sonhar Here we go! Ok, ok O meu passado foi Um sonho que acabou Por conseguir encontrar o seu lugar E estou aqui Mostro-te o que sou Sou o espelho de quem sonhou Porque nós vamos fazer-te sonhar O corpo a dançar E a emoção está no ar Um dia aqui Eu espero és só tu Quem eu quero eu sei que vais tentar Vou fazer-te vibrar e eu vou sei Que nada, nada te vai fazer parar Só que esse lugar All I meet you Oh, 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 oh Oh, 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 oh All I meet you Oh, 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 oh Oh, 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 oh E aí